O que aqui inauguramos hoje é o melhor espaço em Portugal de cozinha laboratorial para apoio à área das ciências de nutrição. Recuperando um antigo quarteirão, que estava muito degradado em mau estado, temos hoje aqui uma cozinha com quase 400 metros quadrados, daqui por um ano e meio teremos mais duas salas de formação e uma sala fantástica de análise sensorial para alimentação e para vinhos. É um laboratório, um laboratório que é uma cozinha experimental, no fundo, que é importantíssimo para o ensino da nutrição e dos futuros nutricionistas. Por outro lado, é um espaço que é importantíssimo para a investigação. Estamos numa universidade e o ensino e a investigação têm que estar de mãos dadas, mas depois, para além disso, há outro fator que nós não nos podemos esquecer, é que aqui, num espaço como este, pode-se trabalhar para a inovação e para o desenvolvimento de novos produtos. Viemos inaugurar a nossa Kitchen Lab e, por hoje, fizemos coisas muito simples, mas saudáveis e ainda não tivemos a oportunidade de experimentar as máquinas, que é assim uma cozinha mais industrial, mas estamos muito ansiosos por isso e estamos orgulhosos por estar cá a estrear a Kitchen Lab. Irá ser utilizada no âmbito do curso de Ciências da Nutrição, no âmbito da cadeira de gastrotecnia, uma cadeira muito importante porque é cada vez mais fundamental tentarmos, nós como futuros nutricionistas, transmitir o conceito de cozinha tradicional associado ao padrão, à dieta mediterrânica, porém utilizando técnicas de confecção culinária saudáveis.